Guadaim Móveis. Atenção, começou a grande promoção de aniversário Guadaim Móveis, trinta anos. Todos os produtos da loja com o preço à vista em cinco vezes sem juros, ou o preço de dez pagamentos em quinze vezes. E tem mais, vários produtos com até cinquenta por cento de desconto, gente. Não perca de um a trinta de setembro, grande promoção de aniversário Guadaim Móveis, trinta anos. A loja dos bons preços. Armando Salles de Oliveira, cento e vinte e nove, Assis.